O principal ingrediente para esse pão, arroz, sobras de arroz. Você já comeu? Você já fez esse pão? Me deixa saber aqui nos comentários. Gisele, o meu arroz eu sempre uso tempero. Você pode fazer o seu arroz sem tempero quando você for fazer esse pão. Ou então você faça somente a quantidade que você vai usar sem tempero. Simples assim, sem quebrar a cabeça. Toda receitinha que eu coloco com sobras de arroz, sempre a mesma pergunta. Esse pão é simplesmente delicioso. Você pode usar, fazer com água ou fazer com leite. O meu eu sempre faço com água. Eu estou usando uma xícara e meia de arroz, sobras de arroz. 100 ml de água morna. Meia colherzinha de café de sal. É só mesmo uma pitadinha. Uma colher de sopa de açúcar. Uma colher de sopa de fermento biológico para pães. Vou misturar bem. Enquanto isso, eu já te convido a se inscrever aqui no canal. Meu nome é Gisele e moro aqui nos Estados Unidos. E não só ensino receitinhas bem práticas e econômicas, mas também mostro um pouquinho da nossa vida em vários vlogs. Então, venha pra cá, se inscreva e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Pra você sempre ser notificado e vem conferir junto comigo assim que eu postar alguma novidade. Se inscreve, vai! É de grátis! Você não paga nada! Bem misturado. Vou acrescentar 3 xícaras de farinha de trigo. A medida da minha xícara é de 250 ml. Duas colheres de sopa de óleo. Você notando que a sua massa ainda tá seca, assim como essa farofa, você vai acrescentando mais um pouquinho de água, aos poucos. No final, eu vou deixar pra vocês na descrição quanto que eu usei. Agora, é mão na massa. Pra ficar tudo bem misturadinho. O ponto da massa é esse, ó. Ela ainda vai ficar um pouquinho grudenta, mas vocês estão vendo? Não tá grudando em todas as minhas mãos. Só mesmo aonde que eu mexi. Pra misturar bem. Então, o ponto é esse mesmo. Agora, eu vou tampar e vou deixar descansar cerca de uma hora ou até ela dobrar de tamanho. Depois que a minha massa já cresceu, agora a gente vai tirar todo o ar. Vou colocar um pouquinho de óleo na meia bancada, na sua mesa, ou aonde que você for amassar o seu pão. Então, não vai precisar sovar muito. A gente só vai mesmo fazer esses movimentos pra sair todo o ar dessa massa. Só mesmo pra sair todo o ar. Agora, eu vou pegar essa minha massa. Vou colocar em uma forma com papel manteiga. Então, eu dei uma amassadinha nesse papel manteiga, pra ele ficar mais fácil de ficar aqui nessa forma. Vou tampar e vou deixar descansar por 15 minutinhos. Enquanto isso, eu já vou colocar o meu forno pré-aquecer a 180 graus. Depois de 15 minutinhos, ele novamente cresceu. E agora, eu vou levar em forno pré-aquecido a 180 graus por uns 35 a 40 minutos. Gente, ó, dá pra vocês verem que os grãozinhos de arroz todos ficam aqui. Esse pão também, não sei se vocês notaram, não leva ovos e não leva leite. Então, agora é só esperar essa gostosura ficar pronto. Gente, olha que lindo que ficou o meu pão. Olha só como é que ele fica. Fica parecendo gergelim, né? E agora, é aquela hora que só eu posso fazer enquanto você não faz aí. Que é experimentar essa delícia. Olha como é que fica o fundinho, gente. Olha isso. É uma delícia! Olha bem como que ele fica com uma casquinha crocante por fora. E por dentro, vocês vão ver que delícia que fica esse pão. Parti agora. Gente, ó. A casquinha. Ele crocante. Gente, olha. Olha esse pão. Olha isso aqui. Ó. Ó o barulhinho. De crunch. E olha só que lindo que fica esse pão. Ninguém vai acreditar que é um pão feito com sobras de arroz. Olha aqui, ó. Olha que delícia. E agora, é só se deliciar. Porque esse pão, gente, eu vou falar pra vocês. Não é bom, não. É muito bom, muito bom! Espero muito que você tenha gostado. Me deixa saber aqui nos comentários. Eu vou adorar saber a sua opinião. Um beijo a todos. E fiquem com Deus. É o pão de sobras de arroz. Você vai se apaixonar. Tchau. Tchau.